Fala galera, assistindo o canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. A galera me pede muito para fazer vídeos sobre investimento, voltar a fazer vídeos sobre investimento. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre... Eu sou um cara que invisto desde 2008, desde a crise de 2008. Só que esse é um tipo de conteúdo que eu não me sinto confortável de fazer. Eu já expliquei isso diversas vezes, principalmente nas lives que rolam lá na Twitch. Então me siga lá na Twitch que a gente fala muito sobre investimento lá. Eu não sou um investidor profissional, não sou um super investidor. Sou um cara que sempre foquei em ganhar mais dinheiro trabalhando e aportar cada vez mais. Então eu sempre trabalhei mais para ter mais dinheiro e assim eu posso investir cada vez mais. E eu fiz isso durante, sei lá, desde que eu recebi o meu primeiro salário. Talvez eu tenha começado a investir lá naquela época. E o que eu venho falar aqui para vocês hoje é de uma oportunidade, entre aspas, que eu sei que muita gente vai criticar, porque hoje em dia no YouTube todo mundo é investidor profissional. Eu não sou um investidor profissional, que é a possibilidade de você comprar ações da bolsa, de outras bolsas aqui no Brasil. E através de BDR, que são recibos e alguém emite esses recibos aqui, você vai lá e compra. E você tem como se fosse um papel daquela empresa. Depois você pode até fazer, tem uma forma de você transformar esses recibos em ações diretas lá nas empresas dos Estados Unidos. E eu fiz alguns testes aqui, porque eu sou um cara que quer investir fora do Brasil já há algum tempo, mas eu não me sinto confortável ainda para fazer investimentos fora do Brasil. Hoje em dia todo mundo sabe que tem a Avenue, por exemplo, que é uma empresa, uma corretora criada nos Estados Unidos por brasileiros, justamente para atender esse tipo de demanda, pessoas que precisam investir fora do Brasil, que querem investir fora do Brasil e ficam com medo ali de imposto de renda, medo de um monte de coisa. E a Avenue te traz essa segurança. Eu tenho uma conta na Avenue, só que eu ainda não investi lá. Por quê? Porque eu realmente tenho medo do imposto de renda. Eu tenho medo de fazer alguma besteira no imposto de renda lá nos Estados Unidos. E, pô, os caras prenderam até o Wesley Snipes, filho. Não vai prender um mero youtuber de sucesso que é, porra, 350 no top de primes mundial. Os caras americanos lá são maldosos, a gente sabe. Então, por conta dessas coisas, eu preferi investir aqui, através do BDR, e até para fazer um teste, para mostrar para a galera. E para fazer esse teste, eu comprei ação de duas empresas que eu sempre quis ter. Embora eu critique muito essas empresas aqui, quase que diariamente no canal, são duas empresas que eu sempre quis ter, que são a AMD, por conta dos processadores da AMD, e a NVIDIA. Desde que eu acompanho a NVIDIA, eu lembro que a NVIDIA entrou na bolsa, se eu não me engano, em 1999, alguma coisa assim, ou 2000. As ações da NVIDIA custavam, sei lá, 2 dólares, alguma porra assim, hoje as ações custam, sei lá, 300 dólares. É uma parada absurda, assim, o aumento que teve, entre outras empresas, né? Assim como a AMD, que ficou na Pindaíba ali, muito tempo a AMD, eu compro mais pela emoção e por acreditar no que ela tem feito agora no mercado. A AMD tomou prejuízo durante muito tempo e a NVIDIA não. A NVIDIA tem uma receita, um lucro bilionário todos os anos, é uma empresa líder em tecnologia, a gente sabe. Então eu compro a NVIDIA porque eu sempre quis comprar ações da NVIDIA e porque eu também acredito na empresa, né? Sem nenhum receio, né? Com a AMD eu tenho um certo receio. E é lógico que você pode comprar ações de outras empresas como a Amazon, a Coca-Cola, a própria Intel. Tem muita gente comprando na ação da Tesla, eu não conheço muita empresa, não gosto muita empresa. Eu sei que teve um ganho gigantesco aí nos últimos anos e teve até desdobramento de ações, né? Porque as ações estavam custando muito caro. Então a Tesla fez desdobramento de 1 para 4, né? O cara que tinha 1 na ação da Tesla passou até 4 e o preço diminuiu. E a Apple também. A gente critica muito a Apple. O cara que conhece tecnologia, o cara que tem o conhecimento mais avançado em tecnologia, o cara vai criticar sempre a Apple. Mas só que a gente sabe que o mundo não é feito de pessoas que entendem de tecnologia. O mundo é feito de pessoas que, caralho, gostam de aparecer com dinheiro que elas não têm para impressionar pessoas que elas nem gostam. Então a Apple é uma das empresas que ganha mais dinheiro no mundo com lucro astronômico todos os anos. Por mais bizarro que sejam os produtos que a Apple lança. E agora para você comprar as ações através de BDR, eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou no Home Broke da minha corretora que eu uso a rico, todo mundo sabe. E eu fiz aqui algumas compras ontem para testar e fiz algumas compras hoje também para testar novamente. Por quê? Porque antigamente você não podia comprar esses papéis, esses BDRs, porque eles eram limitados a investidores qualificados, que são pessoas que têm mais de um milhão investido na conta. Aqui no Brasil, filho, só primo rico e jovem de negócios. Mas ninguém tem essa porra investida. Os outros caras aí que estão fazendo vídeo para ensinar a não ficar milionário, eles estão ficando milionário, mas ainda não estão. Estão ficando milionário, ensinando a galera a ficar milionário. É óbvio, é a melhor forma de se ficar milionário hoje em dia. Então, ontem eu fiz algumas compras de NVIDIA e de AMD, também no mercado fracionário, você consegue comprar no mercado fracionário, porque as ações são muito caras. E não consegui comprar a Apple, tentei comprar a Apple, não consegui, apareceu aqui a estratégia não permitida, eu conversei com os caras da Rico, eles falaram que nenhuma corretora está conseguindo fazer. Aí eu falei assim, pô, mas eu comprei a AMD e NVIDIA, gaguejou e fechou, fechou o chat, desligou o computador e saiu correndo. O maluco do suporte da Rico, ou seja, algumas estão funcionando e algumas não estão funcionando. E para você comprar é a coisa mais simples do mundo, basta que você tenha uma conta na corretora, basta que você encontre o papel que você quer. Então, eu separo aqui algumas empresas que eu tenho, que eu invisto, tem algumas aqui, a maioria aqui eu tenho ações, aqui fundos imobiliários, esses são os fundos que eu tenho. E aqui os BDRs, as empresas lá de fora que estão aqui no Brasil. Quando você investe nessas empresas, você tem algumas desvantagens. Por exemplo, eles retém 5% dos dividendos e você paga 15% de imposto de renda em cima do lucro na venda e não tem aquela isenção de 20 mil. Se eu vender até 20 mil, eu não pago imposto de renda. Vai pagar imposto de renda toda vez que vender. Toda vez que eu vendi uma ação, eu já guardei ações ruins durante muito tempo, que até hoje eu não vendi. Por exemplo, ações da Cielo e, por exemplo, ações da Eternite que eu tenho até hoje. Mas eu já vendi algumas ações de empresas boas algumas vezes, como já vendi ações da WEG, eu comprava a WEG por 15, eu vendi algumas ações quando a WEG bateu 39 há um tempo atrás. E, quer dizer, perdi uma alta muito grande. Então, você tem que ver direitinho aí como é que é o teu esquema, a tua estratégia. Mas a minha estratégia é comprar e guardar sempre. Então, eu vou comprar essas ações para guardar sempre. Quando eu tiver mais por dentro de como eu investir no exterior, talvez eu passe essas ações para alguma corretora lá fora, alguma coisa assim. Eu não sei como é que eu vou fazer. Então, você tem essas desvantagens. Os caras comem 5% dos teus dividendos e eles comem também 15% de imposto de renda em cima do lucro. E você ganha ou perde também, dependendo da variação do câmbio, dependendo do preço do dólar. Então, você tem que estar aí bem atento no que você está fazendo. E para você comprar, é bem simples. Você vê aqui que as ações da Amazon, há pouco tempo atrás, eu lembro quando a Amazon entrou na bolsa em 2000... Não sei se a Amazon entrou em 2006, mas eu lembro do lançamento da AWS. Ali as ações da Amazon custavam, eu não lembro agora de cabeça, mas acho que era 100 dólares. Alguma coisa assim. E hoje em dia, a ação da Amazon custa 3 mil dólares. 3 mil dólares. No início do ano, as ações da Amazon custavam cerca de mil dólares, 1.500 dólares, alguma coisa assim. Então, é uma valorização absurda. A empresa está crescendo muito, principalmente depois que eu fui para a Twitch. Deu esse boom aí nas ações. Eu entrei na Twitch, as ações custavam 1.500 dólares. Eu entrei na Twitch em fevereiro. Em fevereiro, eu estava 1.500 dólares. Quanto subiu agora? Está custando 3 mil dólares. Por causa da presença de um youtuber de extremo sucesso, um bad digital influencer na plataforma. Então, a gente tem aqui as ações da Amazon custando 9 mil, uma ação. Nos Estados Unidos, você pode fracionar isso aqui ainda mais. Você não precisa comprar uma ação como é aqui no Brasil. Você pode fracionar isso ainda mais. Então, tem aqui a AMD. A M1 MD34 está custando 487. Há pouquíssimo tempo atrás, as ações da AMD estavam numa pindaíba, custando bem barato. Infelizmente, eu não tinha como comprar. Eu tinha medo de investir nos Estados Unidos e aqui no Brasil não tinha como comprar. NVDC 34 é a NVIDIA. Esses 34, o que quer dizer que eles são BDR não patrocinados? Procura sobre isso. Eu acho que 33 e 32 são os BDR patrocinados. Quando as empresas emitem os papéis aqui, eu sinceramente não sei exatamente como é. Isso aqui, eles têm alguém, por exemplo, um banco que emite esses recibos. Então, a gente tem aqui a Apple, a APL34, tem a Tesla, tem a Coca-Cola, tem o JP Morgan e tem a nossa gloriosa Intel. Um outro problema de você investir em BDRs é isso aqui. Negócios. Amazon, 8 negócios no dia. AMD, 11 negócios no dia. NVIDIA, 25 negócios no dia. Apple, aí já é mais conhecida, né? E Tesla também, que os youtubers de sucesso estão tudo comprando Tesla. E aqui você vê a variação, né? A NVIDIA de ontem pra hoje subiu 2,80 que eu comprei. Isso aqui pra mim também não faz diferença nenhuma, porque eu tô investindo. Caralho, pra deixar pro bolho, entendeu? Eu tô investindo pra deixar pro bolho. Mas é isso aí, cara. É uma parada que eu acho maneiro, entendeu? Às vezes a gente tá... Eu falava com a galera há um tempo atrás, né? E os caras ficavam doidos lá. Pô, mas eu vou comprar placa de vídeo, vou comprar placa de vídeo. Na época, né? Do lançamento da RTX, 2080, 2070. Eu falava, cara, às vezes você comprar a ação da... Às vezes você comprar essa porra da NVIDIA de lançamento. Caralho, tem uma porrada de ação aí dando sopa. Na bolsa, na época, tava 70 mil pontos. A bolsa foi a 125 mil pontos. Porra, as empresas, as cotações. E pra quem faz trade, mesmo se é swing trade, é o cara bota um dinheiro ali, ó. Tem esses 5 mil aqui. Caralho, tá na cara que o mercado vai reagir, né? Bolsa Amito 2018 chegando lá com o Paulo Guedes. Tá na cara que a porra do mercado ia reagir. E, pô, os caras... Muita gente... Agora, por exemplo, também na pandemia, né? Ações como a Prio, PetroRio, a WEG, a Ezetec. Foram ações que caíram bastante. E os bancos continuam muito baixos aqui. Então, cara, eu acho que é com cada um, entendeu? Cada um vê a sua estratégia de investimento, vê como vai guardar o seu dinheiro. Como vai gastar o seu dinheiro. Eu sempre pego parte do que eu ganho pra fazer os meus investimentos. E essa daqui, né? Agora, é uma possibilidade, né? De você poder investir em ações de outras bolsas, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a Avenue investindo diretamente lá fora, coloca aí nos comentários. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos. É nóis. E até a próxima.